A TV Câmara representa a voz do povo, ela pertence à Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. Temos a oportunidade de celebrar que a voz indígena, o pensamento indígena, de alguma maneira foi respeitado, assegurado com o devido espaço e pudemos falar com milhões de pessoas brasileiras, o que não poderia ter acontecido sem esse tipo de liberdade da informação. Legenda Adriana Zanotto